Estou aqui na cozinha assaltando os melhores salgados da vida. Esse bolinho de feijoada eu não queria dizer nada não, mas ele é divino. E ó, pra galera que fala aí que eu sou gordurosa, tem os assadinhos também, tá? Mas eu confesso que essa aqui é a minha praia. E os da Monique não tem igual. Estou aqui sozinha na cozinha atacando real. E aí Oi, Dudinha. Tia Xuxa gosta tanto de você, Dudinha. Gosta tanto... E aí E aí E aí E aí Eu também, amei, tchau! Dudai, chegou só a última, não abre o olho, chegou só a última surpresa do dia. É uma coisa que você me pede todos os dias. E o que você acha que é? Batatinha! Batatinha! No caso, é na jarron do Batatinha. Batatinha arrasou no presente? Sim, Batatinha! Gostou da sua última surpresa do dia? Sim. Então manda aí um recado aí pra mim. Batatinha, eu te amo! Batatinha, eu te amo! Tudinha Parabéns, Duda Parabéns Ai, que linda Muitas felicidades Que fofa Bom dia, boa semana Já estou aqui na função Organizando mil coisas Que dia seguinte de festa É loucura, né Duda espalhou os presentes pela casa inteira Vou contar, olha só, cheio de docinhos Olha o capricho Da Lidy, cara, ela arrasa muito Eu até deixei aqui Os cupcakes ontem Eu nem sei se eu mostrei em detalhes Mas eu fiquei abismada Quando eu vi esses cupcakes com esses docinhos Um dia realmente mágico E vou falar que estou meio velha, cara Porque eu estou acabada Estou tipo de ressaca E olha que nem foi aquela festa Com um convidado Com aquela correria Isso e aquilo Ai Mas é isso Agora vamos voltar um pouco, né Porque a semana começou Chega de folga E é isso Estou passando para desejar um bom dia Uma boa semana Muita paz Muita amor Muita luz Sucesso E juízo Surpresa, surpresa Não está vendo, né Calma aí Estou te guiando Calma aí Calma aí Não é muito Pode Surpresa O que que foi que você já fez um Por que você já fez esse O que que foi? Só porque você fez um nomezinho ali É isso? Foi esse nomezinho Que você fez um Quem é essa bebê riborne? Você conhece essa roupa? Eu É você É um chazinho Leitinho, né Du? Aí tem uma gavetinha Que você pode botar Fraldinha Calcinha Naninho Você que escolhe Isso aí E ainda tem outra comodazinha ali, né Aham Gente, a Duda Sem saber Eu falei Qual tema? Qual cor? E não sei o que Aí você pode personalizar Essa sua festa Então é uma Super cômodo, né Além da comodidade Mais economia Porque Você não paga mais por isso Já está No kit Uma palhaça ali atrás Você ainda tem a opção seguinte De ser cabelo pintado Fio a fio Ou o cabelinho mesmo Você gostou da surpresa? Mãe, eu gostei muito Parece até comigo, ó É a sua carinha E olha só Eu vou falar Que isso aqui é pra eternizar, gente Eu não sei se eu vou deixar você brincar Muito Pra vocês verem Tem um brilhinho no nariz Na boquinha No olho Se apertar Olha aqui Olha a textura de pele Inclusive Aqui na partezinha da molheira Se vocês observarem É um pouquinho mais E aí Aqui na partezinha